Fala galera, tudo bem? Mais uma apresentação de apartamento decorado, desta vez no Isla by Cirela. Decorado da Cirela já fala por si só, né? Esse decorado em específico está impecável, muito bonito, apartamento de 113 metros quadrados, ele está com duas suítes e a sala ampliada. Olha o tamanho dessa sala. Lembrando que caso queira um apartamento com três dormitórios, aqui mais ou menos seria a divisão do terceiro dormitório e mesmo assim ficaria um espaço grande de sala e sacada. Vamos começar, vou apresentar para vocês aqui o lavabo. Olha essa decoração que montaram aqui. Se quiser montar uma biblioteca, fazer armários planejados, esse aqui é o lavabo. Lavabo com bastante espelhos. Olha a decoração dessa bancada. bem bonito, né? Corretor no fundo, apartamento decorado, não tem como o corretor não aparecer, hein? Olha a abertura dessa sala. Agora vamos continuando, vamos para a cozinha. Cozinha aqui com armários azul, na cor azul, bancada cor mais clara. Olha que bonito. aqui com o top forno, armários planejados em cima. Aqui você pode fazer uma bancada de apoio ou fazer armários planejados. continuando, aqui do meu lado esquerdo, aqui seria a entrada de serviço. Então, esse apartamento, ele tem a entrada social e a entrada de serviço. Aqui do meu lado direito agora nós temos a lavanderia e eu particularmente prefiro bastante esse estilo de lavanderia, que seria, que seria, é, que não fica, é, na continuação da cozinha. Ele seria ao lado e seria uma coisa mais afastada. Mas é gosto. Tem gente que gosta, tem gente que não. Continuando aqui uma bancada para fazer refeição rápida. Vou montar até uma mesa posta aqui. Continuando aqui, aqui a sacada, com churrasqueira, pia, colocar armários planejados aqui também e aqui uma mesa de jantar com oito lugares. Aqui, colocar uma bancada também de apoio, ó. Olha que bonita essa mesa. E mesmo assim, uma mesa com oito lugares, ainda sobra espaço na sacada. Continuando aqui, na sala, abertura da sala. Ali, espaço para a TV. Pode colocar dos dois lados, para falar a verdade, né? Você pode colocar tanto aqui a TV, quanto deste lado daqui. Agora, continuando para a área íntima. Aqui, do meu lado esquerdo, nós temos a suíte do casal. Aqui, do meu lado esquerdo, você pode fazer um closet ou todo de armários planejados. Aqui, do lado direito, também armários planejados. Aqui, o diferencial desse apartamento, nesse quarto, seria essa janela. A janela já vem um tamanho maior do que as convencionais e ainda nós temos essa bandeira embaixo. O que é essa bandeira? Ela traz mais luminosidade para o seu quarto. Olha aqui, a suíte, o banheiro da suíte. Olha a decoração. Pocaram um espelho aqui, bem grande. Olha a parte de banho com janela. E vamos agora, finalizando, para a última suíte. Esta aqui, com uma decoração mais clean. Também janela. E aqui, juntaram uma beliche no quarto, né? Duas camas. E aqui, do meu lado direito, o espaço de armários planejados. Pessoal, sou um pouquinho suspeito para falar dos decorados da Cirela, né? Porque eu acho muito, muito, muito bonitos. Mas aí, eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam desse decorado? O que vocês gostaram? O que vocês não fariam no decorado? O que também é importante para a gente, né? Você falar o que não gostou do decorado também, tá bom? Precisando, estou à disposição. Pode me chamar. Até mais. Até mais.